Pois é, 2017 chega ao fim e temos muita história para contar. Foi difícil encontrar algo que nos agradasse, mas no fim achamos a nossa identidade. Foram 60 postos no total, mais de duas mil palavras escritas e muitas experiências vividas. O Insight cresceu e com isso mais histórias contamos. Música Não faltaram momentos de descontração e falha nossa. Música Segura, eu estou tentando segurar aqui também, vai. E no programa hoje? Que vontade de ver. Nossa, o que é o apresentador você não fala. Que isso, jovem. Muito bom. Maravilhoso. Fala, galera. Errou. E nesse clima de descontração, finalizamos nossa retrospectiva e desejamos tudo de melhor em 2018 e que possamos nos encontrar lá. Até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto